Política Impura Um olhar sobre a semana Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos falar novamente do Brasil. E o Brasil que demonstra que neste momento está a ser nada mais nada menos que uma colónia americana. E eu vou fazer um pouco de história para esclarecer esta afirmação de que o Brasil é neste momento uma colónia americana. Depois da Segunda Guerra Mundial a generalidade dos países que não estava dominada pelo chamado Bloco Comunista Bloco Soviético, sino-soviético estava completamente sujeito aos interesses americanos. No essencial aos interesses americanos. Havia interesses europeus, particularmente ingleses, franceses e alemães, mas os americanos eram sempre predominantes. E quem diz interesses americanos diz particularmente os interesses do petróleo. Foram os interesses do petróleo que nos anos 50 fizeram com que no Irão houvesse um golpe contra Mossadegh que pretendia a nacionalização do petróleo iraniano. em 1964, no dia 31 de março de 1964 ocorreu no Brasil um golpe de Estado que derrubou João Goulart e que colocou os militares no poder. Esse golpe de Estado decorreu nem mais nem menos depois do anúncio por parte de João Goulart de que iria levar a cabo a nacionalização de todo o petróleo brasileiro e toda a indústria petrolífera brasileira. Essa intenção de nacionalizar toda a indústria petrolífera brasileira pôs em marcha um golpe orquestrado pela CIA que levou os militares ao poder. Claro que eles justificavam que havia aí o perigo comunista. Claro que não havia absolutamente perigo comunista nenhum. João Goulart não era nenhum comunista como não era Mossadegh como não eram tantos aqueles que em todo o mundo pretendiam defender os interesses da sua pátria contra a pilhagem que os americanos exerciam sobre as suas riquezas. Ora bem depois de João Goulart através desse golpe em 31 de março de 1964 os brasileiros até 1985 viram-se sujeitos a uma feroz repressão militar com assassinatos com desaparecimentos com tortura e obviamente com a entrega dos grandes negócios brasileiros particularmente particularmente o negócio do petróleo aos americanos. Esta foi a grande razão do golpe militar de 64 a entrega das riquezas brasileiras aos americanos. Paralelamente o golpe que ocorreu em 2016 e que afastou Dilma Rousseff do poder deu-se precisamente pela mesma razão. Dilma Rousseff recusava-se a entregar aos americanos o pré-sal a grande riqueza brasileira do petróleo e foi precisamente através dos seus instrumentos agora da chamada justiça que é efetuada através de gente que estudou nas universidades americanas e que justificadamente se suspeita que procuradores e juízes sejam simplesmente agentes da CIA agentes dos interesses americanos contra os interesses da pátria brasileira e esse golpe levou à destituição de Dilma Rousseff e levou também como aquilo que sucedeu em 64 à entrega do pré-sal a empresas sobretudo a empresas americanas. A finalidade do golpe contra Dilma Rousseff foi idêntica à do golpe contra João Goulart. Bolsonaro decidiu este ano promover os festejos do golpe de 64. É de uma indignidade absoluta esse comportamento de Bolsonaro festejando a morte o assassinato a tortura a ausência de democracia mas ele também já tinha dito o que vinha e felizmente que a sociedade civil brasileira se manifestou contra esses festejos absolutamente indignos e que eles não foram levados a cabo por decisão também felizmente de uma magistrada independente. mas mais uma vez representando apenas os interesses americanos e os interesses das seitas religiosas que o apoiaram Bolsonaro foi agora a Jerusalém rezar junto ao muro das lamentações coisa que nenhum chefe de estado estrangeiro nem americano tinha feito antes rezar junto ao muro das lamentações e demonstrar que apoia a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém demonstrando que apoia no fundo toda a injustiça que tem sido cometida e todos os crimes que têm sido cometidos contra o povo palestiniano mas também aqui Bolsonaro é apenas o representante dos interesses americanos que apoiam Israel e os interesses da extrema-direita aliás corrupta também de Nathaniel extrema-direita israelita é assim que está o Brasil não um país independente mas um país colonizado sujeito aos interesses americanos e com isto termino despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura Política Impura Um olhar sobre a semana abone 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 a abone abone Obrigado.